De acordo com a Confederação Nacional de Saúde, a greve dos caminhoneiros está afetando os serviços na área. Já há estabelecimentos registrando falta de gás medicinal, material anestésico, medicamentos, entre outros insumos. Nossa equipe procurou saber como anda a situação em Caxias nos órgãos de atendimento de emergência. De acordo com o diretor do Hospital Regional, os serviços essenciais, assim como os produtos, estão sendo garantidos na unidade até agora. O Hospital de Média e Alta Complexidade oferece atendimento 24 horas, UTI, cirurgia geral e oncologia e atende mais de 26 municípios. Serviços que dependem da central em São Luís. Essa parte ainda do oxigênio, a carreta conseguiu chegar aqui ainda na unidade, conseguiu abaixar nitrogênio e oxigênio. Até porque nós temos dois tanques grandes de oxigênio e nitrogênio. E essa questão de material anestésico, esses materiais estão sendo, ainda temos um estoque na unidade ainda. Então até dia 8 que chegar todo o nosso estoque, se tiver tudo normalizado, mas até dia 8, que se é próxima semana, eu digo até próxima semana, se não continuar com essa greve, provavelmente as unidades sofrerão algum desabastecimento, principalmente de materiais essenciais. Mas a greve dos caminhoneiros em todo o Brasil trouxe alguns reflexos aqui para o município de Caxias. Um exemplo disso são os serviços de urgência e emergência da unidade regional do SAMU, por conta da falta de combustível. Nós conversamos com a diretora regional do órgão, que explicou a situação. Da frota de ambulâncias que a unidade dispõe, algumas só saem após a checagem a campo da emergência, pelas equipes de motolância. O serviço está um pouco limitado, por conta da greve, a gente tem essa preocupação, mas no intramunicipal estamos atendendo normalmente, claro que com cautela, porém a única limitação no momento é a questão das viagens. Transferência no exato momento não está sendo possível, foi uma orientação que nos foi repassada ontem à noite pela coordenação estadual. Ele informou que São Luís hoje os postos seriam fechados, não teria mais atendimento, então para a gente não correr o risco de mandar levar um paciente a São Luís e chegar lá e a equipe não ter como retornar, então ele pediu que seja preferível a gente manter o paciente no município. A dona Erotilde, de 76 anos, torce para que os serviços na área de saúde de Caxias não chegam a ser afetados e usa a fé. Eu só não tenho medo porque eu tenho fé em Jesus, e Jesus não vai deixar, filha, faltar nada aqui nesse hospital. A situação é mais complicada na unidade de pronto atendimento UPA no bairro Pirajá. Alguns medicamentos e insumos já começaram a faltar, gerando complicações no atendimento. Obrigado. Obrigado.